Será que o consumidor pode fazer isso aqui, ó? Eu quero um rolo de papel higiênico. Só um. Tá bom. Bom, isso é um problema seu ou nós vamos chamar a polícia aqui? Nessa situação em específico, não pode. Só que mais importante do que essa informação é saber o porquê não pode e em quais situações você pode. E nesse vídeo eu vou explicar pra vocês fácil, fácil. Primeiro, por que que nessa situação em específico não pode? Não pode porque ao destacar o produto ele pode estar prejudicando a saúde de outro consumidor e também pelo fato daquele produto destacado não ter todas as informações necessárias para o consumo. Bem como também vai prejudicar outro consumidor que vier adquirir aquela embalagem danificada. E quais situações que pode, então? Pode desde que o destaque não prejudique a saúde de outro consumidor, bem como aquele produto destacado que você está levando ali contém todas as informações necessárias para o consumo. E um exemplo fácil que é quando você destaca uma latinha de bebida de um fardo de 12, por exemplo. Repare que ao fazer isso você não prejudica a saúde de outros consumidores, pois todas as latas estarão vedadas. Cada lata contém todas as informações necessárias.